Hoje eu vou falar sobre um carro que para mim é um dos hatchback médios mais bem aceitos não só em Moçambique, em boa parte do mundo, em quase todos os mercados que este carro é vendido, ele tem uma apreciação incrível, é um carro que na verdade conseguiu fazer mais sucesso em nível mundial em vez do Toyota Corolla Ranex, como o Toyota Corolla Ranex teve muitos nomes à volta do mundo, então foram muitos nomes que foram ficando famosos e agora este cara usou exatamente o mesmo nome no globo todo que foi vendido então todo mundo vai ter alguma coisa especial para falar sobre o Toyota Auris Toyota Auris da primeira geração é o guia de compra de hoje sejam todos muito bem vindos ao Moçambique no Youtube meu nome é Mauro, falo-vos a partir de Moçambique vamos aqui para o guia de compra do Toyota Auris diferente do Ranex que era um derivado do Corolla ele usava o nome Corolla e o apelido Ranex o Auris, a Toyota tentou separar-lhe do Corolla mas para os muito bem entendedores vão perceber que trata-se do mesmo carro exatamente, o Toyota Auris e o Toyota Corolla Axio tem muito a ver o Toyota Corolla da décima geração para os outros mercados também tem muito a ver com o Toyota Auris simplesmente a Toyota tentou fazer um carro por fora diferente mas a plataforma é exatamente do mesmo carro de tal maneira que os motores também são os mesmos então são carros que tem muito a ver um do outro embora que esteticamente a Toyota tenha rompido o laço visual entre o hatchback e o Corolla Sedan são dois carros hoje diferentes esteticamente mas em plataforma eles tem muito a ver quanto a estética para mim ele é um hatchback de fato ele tem um carro bonito que ele tem ali o volume do capô e tem a secção dos passageiros e do porta-malas então ele tem dois volumes então ele visto de frente é um carro bem largo até ele tem umas linhas assim bem agressivas fugindo um bocadinho daquela descrição que a Toyota teve por muitos anos de fazer carros assim mais sóbrios que pudessem agradar visualmente a todos os públicos, ok? mas o Toyota Auris seguiu um caminho totalmente diferente do Corolla então era um carro que era tido para um público assim mais jovem para pessoas mais dinâmicas assim que podem entender então ele esteticamente ali tem ali a frente o que é uma grande que não é tão grande mas tem já uns faróis bem grandes que invadem até a lateral do carro luzes auxiliares lá embaixo para podermos ver melhor a estrada de lado não tem muitos recortes, ok? o que mais se nota ali, o que mais se destaca é que os espelhos retrovisores saíram da coluna A e passaram para as portas de frente do Toyota Ranex de onde ele está vindo, ok? então aquilo dá um charme assim mais desportivo para o carro que é os espelhos retrovisores na porta dão melhor visibilidade do que estiver atrás de nós, ok? estamos numa posição mais próxima de nós então temos uma impressão de fazer melhor a leitura da informação que está no espelho retrovisor do que quando este fica lá na coluna A do carro que fica um pouco mais afastado do nosso campo de visão por trás ele repete a receita lá da frente com lanternas assim também grandes que invadem a lateral do carro dando um charme à parte a este pólido então ele visto de qualquer ângulo é um carro bonito, é um carro muito elegante, ok? internamente temos muito espaço ele aproveita a plataforma do Corolla da nona geração embora ele seja derivado do Corolla da décima geração então o Corolla da décima geração é derivado do Corolla da nona geração exatamente a mesma plataforma a Toyota não mudou a plataforma nestas duas gerações isso não é um problema, muito pelo contrário então continua tendo muito espaço como tinha no Corolla Ranex por exemplo, então a Toyota fez ali uns ajustes por dentro cabem cinco pessoas que tem apoio de cabeça em três pontos para todos, a ancoragem Isofix ali atrás, ok? ar considerado digital de duas zonas seis airbags opcionalmente, ok? podem encontrar com dupla airbag que é obrigatório em todas as versões mas nas versões mais caras vão encontrar com airbag lateral e airbags de cortina significa que teremos melhor segurança em caso de colisão dentro deste pólido, certo? direção elétrica progressiva o que é computador de bordo completo com consumo médio, consumo instantâneo e autonomia com o tanque de combustível, certo? janelas elétricas automáticas espelho interno fotocrômico opcionalmente espelhos retrovisores externos elétricos com rebatimento, ok? navegação por satélite com câmera de luzes automáticas de série, opcionalmente vão conseguir com o limpador do para-brisa também automático, ok? o que é que temos ali embaixo do capô? ali embaixo do capô temos o belíssimo motor, ok? valve metric 1.8, ok? um motor 1.8, quatro cilindros, 16 valvas, ok? dual vive ti, ok? tem duplo comando de valva tanto na entrada, tanto na saída, ok? então é um motor que tem uma resposta bastante interessante é 1.8 e tem 147 cavalos, ok? para 180 Nm de torque óleo do motor 0W20 tem que ser 0W20 família não 5W20, pior ainda 15W40 ou 20W50 tem que ser 0W20 radiador antifreeze e água destilada caixa automática CVT com programa para simular marchas, ok? a partir da alavanca podemos operar ali primeira, segunda, terceira mas aquilo é um programa eu acho que é algo que não é muito necessário para mim caixa automática CVT requer troca do fluido CVT se faz favor então tem que trocar respeitem o manual e respeitem as trocas tração dianteira suspensão independente nos dois eixos opcionalmente de certo vão conseguir suspensão independente a frente e eixo de torção atrás mas podem conseguir suspensão independente nos dois eixos freja discos ventilados a frente sólido atrás ABS com EBD ok? certo consumos na cidade na cidade vão conseguir 11.4 km com 1 litro motor 1.8 é muito econômico onde anda eu vos falo o que que é o motor 2ZE ZRFAE é este motor ok? eu vou fazer aqui um vídeo só eu vou explanar estou a dever aí com um inscrito para falar sobre o sistema Valve que eu quero fazer um vídeo eu vou explicar porque que este carro é tão econômico e tão potente também na cidade vão fazer consumos de 18.1 no carro 1.8 sem turbo é muito econômico mesmo manutenção peças vão encontrar em qualquer lado pensem num carro simples de manter este carro é muito simples de manter então as peças vão encontrar em qualquer esquina mesmo é algo que vocês não podem precisar se preocupar com isto é um carro que eu acho bem equipado tem bons acessórios muita gente tem medo da chave por presença acreditando que a chave por presença é mais fácil de roubar os carros com chave por presença por sinal este carro tem chave por presença então a gente só precisa meter a mão na maçaneta a porta abre a gente liga o motor a partir do start engine a gente liga nem precisa ter a chave do bolso onde eu vou fazer mais um vídeo sobre isso parece que eu já não preocupado de colocar com a chave por presença o Toyota Corolla o Toyota Corolla Auris tem este equipamento que cá para mim eu acho que dá muita comunidade já na altura de andar a ter as chaves do bolso não tenham medo deste sistema mas eu vou fazer um vídeo mais detalhado para vos falar como é que isto funciona qual é a vantagem qual é a desvantagem deste sistema preços a partir de 500 mil filmeticais existem uns auris mais simples 1.5 até 1.8 mas com um motor mais atrasado do que este aqui podem conseguir a 480 460 mas estamos aqui a falar da versão facelift que é com um motor muito tecnológico motor valve matic duplo comando de válvula tanto na entrada tanto na saída não é VVVTi como se chama este é dual VVTi eu prefiro chamar duplo comando de válvula na entrada duplo comando de válvula na saída acho que assim fica mais fácil de compreender atenção este carro é muito visado a roubos infelizmente este carro estão a roubar estão a roubar de verdade então muita atenção onde vão estacionar o carro é um carro é querido em todo mundo então em todo mundo também os malfeitores também a não gostar dele então por isso que eles acham que não devem ficar com os donos tem que ficar com eles pronto então cuidem bem de onde vão estacionar estacionar estes carros para mim quanto ao preço pronto é muito dinheiro mas se olharmos a tendência do mercado talvez possa ter alguma explicação mas para mim não deixa de ser muito dinheiro é um carro que oferece muito é verdade oferece muito mas existem algumas propostas no mercado que possa ser até interessante e vocês verem também ok estamos juntos irmãos aquele abraço tchau tchau